É gente, vamos ter que ficar no balanço hoje aqui ó, só eu e eles, que a popoquinha tá lá dentro, a do Cheirina. Bom, tô passando aqui pra dizer que não tá pronto o celular ainda, tá? É que é o seguinte, um dos celulares que eu uso tem todo o sistema pra fazer o ao vivo com vocês, com aquela qualidade de imagem boa, com uma qualidade limpa, esse celular que eu tô usando, é um celular que não suporta muita coisa, ele não consegue manter a continuidade de uma live, ele esquenta demais, ele desliga, enfim, é um celular muito simples. Já o outro, que é o Motorola One Vision, que é muito bom, mas ele um dia caiu uma queda forte no chão e ele ficou meio aduentado e ele tem feito essas questões. Mas o pessoal da assistência técnica disse que tem conserto, mas que a peça não chegou ainda, então eles me ligaram, ligaram não, eu fui lá, conversei com eles e eles me informaram que pode chegar hoje ou pode chegar só amanhã, no período da manhã e eles vão conseguir arrumar e vão me entregar no período da tarde, na segunda-feira. Eu espero que sim, porque o celular não foi barato, eu ganhei esse celular de uma pessoa muito querida, nunca deixou revelar quem é, mas eu agradeço muito, 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 mas o rapaz disse que não, que tem conserto sim, que a peça que soltou lá, não sei direito o que aconteceu, acho que quebrou uma pecinha lá de dentro dele, que mantém pressionado, o liga, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, então essa pecinha precisa ser trocada, tá? E não tem essa peça. Então eu sempre vou vir avisar vocês aqui, quando não tiver aula, pra vocês não ficarem esperando o horário das 18 horas. O das 16 horas não está acontecendo, porque muita coisa a gente tem pra fazer na loja, muitas coisas eu tenho que ir pessoalmente pra fazer e não tá dando tempo. E eu tive que pegar um outro trabalho pra eu poder complementar as rendas, porque nesse período de pandemia tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado, então eu decidi pegar um outro trabalho pra complementar a minha renda, por isso pegou o horário das 16 de novo, mas às 18 sempre tem, a não ser quando acontece algum problema, que sempre tem, mas eu digo, nenhum problema vem sem solução, todos eles têm solução, sempre eu digo isso. Então eu me ocupei em resolver logo o problema do celular, do que me preocupar como que vai ser. Mas por favor, eu tô aqui pra pedir pra vocês não nos abandonem, porque eu não estou dando aula ao vivo, tá? Não faça isso. Nós temos mais de 1.400 aulas aí pra vocês fazerem, eu falo isso sempre. Então eu espero que vocês façam e não quebrem o cronograma de vocês, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima sexta-feira e com certeza na segunda-feira a gente tá de volta. Viu? Beijoquinha pra todos e até segunda. Chega, vamos descer, acabou o vídeo. Vai! Vamos descer! Você quer me conquistar com o seu olhar, né? Desce! Vai! Desce da rede, vai! Vamos! Eu não vou empurrar você! Desce dessa rede! Vocês viram? Vamos descer! Que olhar é esse? Como é que é esse olho? Mas vocês são muito manipuladores, viu? É um olhar tão doce, gente. Agora tchau!